Arroi, sejam bem-vindos ao canal Testando e Aprendendo. No vídeo de hoje eu vou testar esse shampoo e condicionador hidratante da Kerasiz nos cabelos da minha mãe e nos meus também. Como eu expliquei no vídeo de comprinhos da Ella Usa, eu comprei esse conjunto de shampoo e condicionador para a minha mãe. Mas eu vou experimentar uma vez para poder mostrar para vocês a diferença de resultado nos cabelos dela e nos meus cabelos, que são cabelos diferentes. E também para eu poder dar o meu feedback do que eu achei para vocês. Shampoo hidratante extra força. Feito na Coreia, vem com 180 ml. Indicado para cabelos secos e frágeis. Proporciona uma incrível sensação de leveza e conforto para os cabelos normais e ressecados. Ajudando a melhorar os danos causados por outros produtos. Recuperando-se o sistema de revestimento triplo com óleo de argã, óleo de jojoba e óleo de abacate. Mantém o cabelo brilhante e bem hidratado. Contém extrato herbal em sua fórmula e é rico em aminoácidos e vitaminas. Derivado de sacarídeo que hidrata profundamente o cabelo, despenteado e seco, adicionando umidade e brilho aos fios. Condicionador hidratante extra força. Fala basicamente a mesma coisa que o shampoo. Deixe agir de 2 a 3 minutos. Aí como estava o cabelo da minha mãe antes de utilizar esse shampoo e condicionador. Aí a consistência do shampoo eu tive que fazer assim para conseguir gravar. Normalmente eu teria colocado na mão e espalhado no cabelo dela, mas para eu conseguir segurar o celular e passar ao mesmo tempo, eu tive que colocar direto no cabelo para depois espalhar. Eu também estou espalhando mais ou menos aí só para mostrar para vocês, mas depois eu paro de gravar e aí eu espalho melhor do que isso. Aí eu acionei o cronômetro, eu vou deixar um pouquinho mais do que 2 minutos, mas não vou chegar a 3, é 2 e 14. Aí após o enxágue. E aí depois de seco. O cabelo ficou com muito brilho, ficou muito macio. Como eu já falei naquele vídeo de comprinhas dela usa, eu comprei esse shampoo e condicionador para a minha mãe, mas eu vou experimentar uma vez para poder falar para vocês, tá? Então vou mostrar para vocês o meu cabelo antes. Eu não vou mostrar o processo de lavar o cabelo, para o vídeo não ficar muito longo. Então vou só mostrar para vocês como está. Está um pouquinho desembaraçado aqui. Ontem eu lavei com o shampoo e condicionador e não apliquei nenhum creme de pentear. Então esse é o meu cabelo ao natural. Então eu vou fazer a aplicação dos produtos e vou deixar o meu cabelo secar ao natural ao longo do dia. Está muito calor, então eu vou fazer um coca no cabelo molhado e aí quando o cabelo já estiver quase seco, aí eu solto para terminar de secar e aí eu mostro para vocês o resultado. Ó gente, no fim eu resolvi fazer essas trancinhas aqui, ó. E aí vou deixar secar ao longo do dia e aí solto as trancinhas aqui para mostrar para vocês como ficou. Gente, já é amanhã do dia seguinte, eu não consegui fazer a finalização do vídeo ontem porque estava extremamente calor, então eu dormi com as trancinhas. Essa parte aqui de cima do cabelo ficou um pouco bagunçada porque eu não tinha a menor condição de colocar touca de setinho com aquele calor. Então eu vou desmanchar as trancinhas agora, mas leve em consideração que essa parte de cima aqui ficou bagunçada, não é por causa do travesseiro. Mas as trancinhas parecem que ficaram razoavelmente intactas, então eu vou desmanchar aqui com vocês e vou mostrar o resultado final. O resultado ficou assim, o cabelo ficou texturizado pelas tranças, ele ficou super macio e bem soltinho. E ficou também com muito brilho. Eu achei que o cabelo ficou extremamente bonito com a texturização das tranças, ele também está extremamente macio e sedoso, com muito balanço, está muito leve. A sensação tátil no meu cabelo é de uma inacreditável maciez. Eu nunca senti meu cabelo tão macio na vida. A fragrância dos produtos também é extraordinariamente fabulosa. Eu amei, na hora que eu estava lavando ali o cabelo da minha mãe, vinha aquele cheirinho do shampoo. É uma coisa realmente extraordinária. E eu achei o resultado excelente, tanto nos cabelos da minha mãe, quanto nos meus cabelos. Com certeza, compraria novamente. Se algum dia eu for comprar novamente na Ela Usa e tiver esse shampoo e condicionador, eu vou comprar pra mim também, porque realmente eu achei maravilhoso, né? Mas eu comprei pra minha mãe, então eu vou usar só no cabelo dela. Eu só usei hoje, aliás, eu só usei ontem, eu só usei ontem mesmo pra poder testar no meu cabelo, poder falar pra vocês o que eu senti no meu cabelo, pra vocês verem também o resultado em dois cabelos diferentes. Por mim, um dos melhores conjuntos de shampoo e condicionador que eu já testei na vida, e dos poucos produtos que eu já testei da Keraziz na vida, esses dois, com certeza, são os meus preferidos até o presente momento. E foi esse o vídeo de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não for inscrito, inscreva-se. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau!